Música 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 A cruz da paixão é uma mulher aí Olha o palo junto, fora o palo branco E se não derramam o presente, não derramam as bolas Passaram a jucar dos stories, morrem adeus Tô escurrando o chão e grão do cor Agora te deem as malvores Quando eu sei que eu lavar o seu cereira Irmão tudo pra mim Não chico não, vou pra você voltar E eu tô mal forte esperando você dormir Vem eu não dormir esperando você voltar E eu tô mal forte esperando você dormir Eu tô mal forte esperando você voltar E eu tô mal forte esperando você dormir Vem eu não dormir esperando você voltar E eu não vou te esperar, não vou ser de mim A sanfona de Gustavo tá dando umas pegadinhas ali Tá chegando com a juiz de futebol No seu jogo não pode faltar sanfona Aí Gustavo, já foi falta de famóia hoje, foi? Foi ali, derrubou meu banquinho aqui na minha árvore Boa imagem, obrigado por você que tá chegando, você que tá assistindo a gente Sejam bem-vindos Esse é o São Joá, aqui na nossa cidade de Vazirinho Onde foi feito no último dia 12, no dia dos namorados Nós passaram por aqui outros artistas E hoje já passaram por aqui também outros celebridades Então eu estou ali, né? O pessoal já fizeram, nas quadrilhas também Viu a Casa da Cultura e tem os que passaram por aqui E aí a gente vai continuar a live de conteúdo O pessoal vem aqui E se dando certo aí, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí